Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 21 de janeiro de 2017 e hoje é a última vez que eu tô dando de mamar pro Davi Pelo menos é isso que eu penso, é isso que eu quero, né? Davi já tem dois anos, ele completou dois anos da 12 de dezembro Então essa é a última vez que eu vou dar mamar pra ele Porque o Davi já tem dois anos, mamar não faz mais tanto bem assim pra ele Faz mais mal porque ele não quer comer, ele só quer mamar Ele não almoça, ele não janta, ele não quer comer nada E à noite ele não dorme direito também E talvez é isso que tá afetando o crescimento dele A gente levou ele no médico e a enfermeira dele falou que ele tá abaixo da altura que era pra ele estar E ele tá abaixo do peso também que ela falou Então eu vou parar de dar mamar pra ele pra ver se ele come melhor Pra ver se ele dorme melhor à noite também E isso faz mal pra mim também Porque à noite eu não consigo dormir direito De dia eu preciso ir pra escola estudar Mas sabe, parece que é mentira, nem parece que é a última vez que eu vou dar de mamar pra ele mesmo O Sergan tava rindo de mim, ele tá rindo de mim agora Ele tá filmando rindo porque ele acha que não vai ser a última vez Mas eu vou conseguir porque eu tô determinada E eu acho que já chegou a nossa hora Já chegou a minha hora de parar de dar mamar pra ele Ele tá grande já Até parece que foi ontem a primeira vez que eu dei de mamar pra ele no hospital Agora que eu tô sentindo de verdade que essa vai ser a última vez Sabe, ao mesmo tempo que eu quero parar de dar mamar pra ele Eu não quero parar de dar mamar pra ele Eu tô sentindo como se uma coisa estivesse acabando Sabe, como se alguma coisa estivesse indo embora Se ele tá até chorando, talvez Mostra com a cara aí, chorando Filma você Amiga, ele não tá chorando Tá sim, tá sim Saiu uma lágrima Eu tô limpando meus olhos Pois é, gente, eu tô sentindo como se uma coisa estivesse acabando Sabe, ontem eu tava pensando Vai acabar, eu não vou dar mama pro Davi mais Ele não vai ser mais o meu bebezinho Ele já tá grande, ele tá criança Ele só tá crescendo E agora ele precisa menos de mim Agora ele vai precisar menos de mim E eu fico imaginando Será que eu vou conseguir parar de ter mamar pra ele? Porque a noite eu tenho certeza que ele vai chorar Ele vai chorar muito Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu tenho que conseguir Porque isso é pro bem dele também Porque ele não tá comendo Ele não tá crescendo Ele não dorme direito a noite Ele dorme muito Mas ele dorme tarde Ele dorme no máximo meia-noite e meia Uma hora da madrugada E sempre ele tá acordando pra mamar Coitado do meu filho Tão inocente Quem sabe que é a última vez que ele tá mamando Isso é difícil Psicologicamente é muito difícil Sabe, pra mim é mais difícil ainda Porque eu quando me acostumo com uma coisa Pra deixar de fazer essa coisa é muito difícil pra mim É uma fase da nossa vida que tá acabando já, né? Eu nunca mais vou amamentar o Davi Nunca mais Tudo passa da vida, né, gente? Tudo acaba Essa nossa fase também tá acabando Mamá, seu mamá acabou, filho, tá bom? Mamá Bifi Tá bom, mamá? Você tá grande Tá, meu amor? Você tá rapazinho E você não precisa mais mamar, tá? Você não precisa mais mamar Porque você tá grande já Agora você pode tomar leite no copinho, filho Então dá tchau, dá? Dá tchau Então, pessoas Se vocês quiserem acompanhar comigo Como vai acontecer o desmame do Davi Se eu vou conseguir ou não Se eu vou conseguir resistir os choros dele Acompanhe nossos vídeos Continua assistindo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê uma curtida Beijo, até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau